Música Candelaria? Heriglis Tudo bem, Candelaria? Que saudade, um abraço Tudo bom? Tá O que houve? Você tá com uma cara? Aconteceu alguma coisa? Não, não Não, né? Tudo bem, né? Minha plantinha, que saudade que eu tô de vocês Como é que tá? Olha o meu coquinha Eu não esperava, eu não pensei que você fosse voltar tão cedo O que você pensou? Que eu fosse ficar na greta pra sempre? É, não sei Candelaria, eu tô Tô muito cansado, tá? Eu vou Vou lá pro quarto de mão banha, trocar de roupa Deixar as minhas malas Cadê a Alex? Heriglis, você não tem mais quarto e a Alex não tá mais aqui O que? E além de perder o quarto Perdeu também Tem um emprego Como é que pode isso, Candelaria? Ô Heriglis Me diz uma coisa, meu filho Você escreveu alguma carta pra Alex Dizendo que não ia mais voltar pro Brasil? Claro que não Como é que eu escrevi uma loucura dessas? Como? A Alex entregou uma carta pra Joana Dizendo que a carta era sua E nesta carta você pedia demissão aqui da academia E dizia que ia ficar morando lá na Grécia Que isso? Mas que loucura Eu não escrevi nada disso A Alex inventou tudo Ô Heriglis Eu sempre achei que essa moça queria te prejudicar Eu só não pensei que ela fosse chegar a tanto E por que você nunca me falou nada, Candelaria? Mas como que eu não falei? Eu tentei Eu tentei muitas vezes, meu amigo Poxa, eu até corri atrás de te provar Que ela tava mentindo naquela história lá Dos pais dela morarem em São Paulo E você lembra disso? Eu lembro, é porque ele explicou tudo É Heriglis Pelo amor de Deus, meu filho Será que você ainda não percebeu Que tudo que a Alex dizia era mentira? Eu tava apaixonado, Candelaria Aí eu fiquei cego É Ficou cego, surdo e mudo, né? Tô chocado, sabia? Eu nunca pensei que a Alex fosse capaz De fazer uma coisa densa comigo Mas fez Meu amigo, essa menina é uma víbora Diz uma coisa, Candelaria Essa tal carta que a Alex disse que eu escrevia Qual o motivo que eu dei pra ficar na Grécia? Bom, você dizia que tinha reencontrado a Cassandra Que tinha percebido que continuava apaixonado por ela E que vocês iam viver juntos É Agora eu tô começando a entender tudo Como assim? Então você me explica Porque eu não tô conseguindo entender nada Eu procurei a Cassandra, Candelaria Você não sabe o que eu descobri Não sei Vai, fala A Alex Era a prima da Cassandra Prima? Eu não acredito Quer dizer que você Você esteve com a Cassandra? Não, Candelaria Isso seria impossível Como assim impossível? A Cassandra morreu Morreu? Morreu? A Cassandra morreu Num acidente Quer dizer, parece que foi um acidente Que você namorou É uma garota sem conhecer Sem ver, meu filho Hoje em dia Hoje em dia eu acho que foi uma loucura também Mas sei lá, eu era muito ingênuo Olha, pra falar a verdade É que eu era apaixonado pela Cassandra Eu gostava muito dela Ela era uma garota especial Muito inteligente Muito carinhosa Sabe, a gente se dava tão bem Só que a distância falou mais alto É, rapaz Distância é um problema mesmo Eu já passei com isso Um tempo atrás com a Bela Lembra? Mas peraí, Alex Conta mais Como é que você ficou sabendo Dessa história toda? Bom, eu fui na casa da Cassandra Conversei com os pais dela Eles me disseram que ela ficou muito deprimida Quando a gente terminou o namoro Um dia ela Bebeu demais E aconteceu o acidente